Meu nome é Renan e eu espero que você goste bastante dessa dica de inglês que você vai assistir agora. Eu posto uma nova todo dia no Stories do meu perfil do Instagram. Me segue lá! Então a gente vai jogar agora RPG na casa da Kitty e as duas pessoas que me chamaram para jogar RPG sabem o que significa RPG, né? Sabem o que significa RPG, né? Role Playing Game. Agora a questão é o que significa role? Interpretação. O role é o papel ou a interpretação. Sabe por quê? Porque vem do francês e em francês chamava roule. Eu acho que se pronuncia roule, mas é o rolo, roule. Aí de roule veio o roule. E roule é porque o papel, tipo o texto que os caras iam fazer, vinha no rolo. Não, nossa, ele rolava. Não, ele vinha no rolo. Então ele não vinha na apostila, ele vinha no rolo. Aí como o papel vinha no rolo, virou o rolê, que virou o roule, que virou roule playing game, que fica então um jogo de interpretação. E aí tinha mais uma coisa que eu ia falar sobre isso. Ah, já viu quando você entra em site que tem que se inscreva? Aparece em roule. Em roule, que é tipo pra se inscrever. Então tudo vem da mesma pegada, tudo vem do rolo. RPG. Nós vamos jogar Dungeon & Dragons, que foi o primeiro RPG que teve, não foi? O primeiro RPG do mundo que nós vamos jogar. Depois eu mostro pelo menos um pouco do jogo e sair do controle. E aí, gostou da dica? Olha, se você está pensando em fazer um curso de inglês ou uma viagem de intercâmbio, você não pode sair dessa experiência sem ter aprendido inglês. Então pra começar com o pé direito, eu te convido a participar do nosso workshop gratuito, que vai te preparar pra você realmente aprender inglês dessa vez. Quer saber mais? É só clicar no link que está aqui na descrição. E aí, gostou da dica?